A única equipa portuguesa de motociclismo a competir no Mundial de Superbikes entra este fim de semana no Circuito de Portimão à procura da segunda vitória consecutiva no campeonato. Esta manhã fomos espreitar como está, afinal, o espírito destes portugueses candidatos ao título. Os acreditavam que uma equipa portuguesa estivesse hoje entre as favoritas à vitória do Campeonato do Mundo de Supersport. Mas quatro anos depois da estreia, estes dois pilotos, um irlandês, o outro português, estão em boa posição para alcançar a segunda vitória da temporada. Uma história quase romântica que já conquistou os amantes do motociclismo. O Parque Algar é agora uma parte estabelecida do paddock do Supersport. E, o que mais, eu diria que agora existem outras equipas que vêm para a campeonato, com Hondas, que estão pensando como podemos chegar ao nível do Parque Algar. É uma das equipas de topo com menor orçamento um milhão e meio de euros que chegam para fazer frente aos gigantes que sempre dominaram o campeonato. Gastar dinheiro é fácil, gastar dinheiro com resultados é mais difícil. Nós tentamos fazer um compromisso entre investir o mínimo possível e maximizar os resultados nesse sentido. Alcançou os primeiros pódios em 2008 e, para surpresa geral, foram vice-campeões em 2009. Para isso, muito contribuiu no desenvolvimento de componentes da onda em que correm. Eu acho que isso é talvez o nosso grande segredo, mas na parte de eletrónica, de gestão do motor e controle de tração e tudo mais, temos uma equipa fortíssima como a Motec. Todos os nossos engenheiros de pista são engenheiros de pista de primeiríssimo nível, com um empenho extraordinário e acho que é aí que tem sido a grande diferença em relação às outras equipas. E pensar que uma equipa assim começou por deslocar-se de prova em prova, não com o camião de que hoje dispõem, mas com uma carrinha. Acho que aquilo que mais nos marcou foi a Imola, quando chegamos. Então havia-se os caminhos todos alinhados e nós tínhamos uma pequena carrinha que nem sequer conseguia chegar à frente. Então as outras equipas, quando passavam, perguntavam se nós não nos tínhamos enganado no paddock. Nós dizíamos que não, era dar-nos um bocadinho de tempo, mas íamos lá. E nessa conferência de imprensa, nessa primeira corrida, disse que daqui a dois anos nós estamos no pódio, então a gente riu. Afinal, estamos no pódio um bocadinho mais à lenta. Normalmente, entre as portas, as motas vão em cima desta bancada, portanto, as quatro motas vão, duas motas de um lado, duas motas de outro. No fim de semana da corrida, depois de tudo estar montado dentro do box, esta parte da oficina serve não só para os mecânicos fazerem algumas alterações necessárias nos motores, mas também para os pilotos, portanto, deste lado eu, deste lado o Eugene, temos todo o nosso equipamento e é aqui que basicamente nos equipamos. As expectativas encontram o eco na equipa e o Gene Laverty e Miguel Praia querem continuar a fazer história. Este fim de semana em Lisboa...